Ele pode esperar o seguinte, que o show é totalmente diferente do último show que eu fiz aqui, que foi ano passado, aqui em Porto Alegre. Ou seja, é um show acústico, é um show múltiplo, é um show multicultural, vamos dizer assim. Ele é o reflexo da pessoa que eu sou, do criador que eu sou, porque eu sou do interior de Pernambuco, nasci no interior do Pernambuco, eu tenho uma cultura interiorana, sertaneja, gonzaguiana, dos emboladores, dos cordelistas, dos violeiros. Isso tudo entrou de maneira super natural na minha vida, porque eu sou uma pessoa do interior. Depois eu tenho, aparece um pouco, evidentemente, a cidade do Recife, onde eu morei desde 10 anos, e também a minha trajetória toda. Mas só que todas as referências da minha música, a não ser uma pitadazinha de estrangeiro, que eu boto só para envenenar, para poder não ficar uma coisa nacionalística, mas é brazuca, é Brasil total. Todas as nossas multiculturalidades estão dentro do meu show. O show tem uma participação muito grande da plateia, quase sempre, porque eu me comporto dentro do show de uma maneira totalmente à vontade, e isso faz com que a plateia também se sinta à vontade e que ela participe, que ela cante, que ela interaja com a música. Eu tenho seis tipos de show, um show do Carnaval. Um show do Carnaval, eu procuro acentuar e respeitar a tradição, e, evidentemente, renovar essa tradição. Mas é um show que eu tenho com uma orquestra de metais muito grande e com a minha banda, então, mais mistura para fazer isso. Quando chega no período junino, eu vou e faço um show de São João. Sou de São João meu, é um show sertão, é um show gozagão, é um show baião, é quase tudo nuão. Então, agora o período junino está passando, uns três meses começa, o junino deveria ser, não é agora? Devia ser Maíno, junino e julino. Vai até julho. Depois eu tenho um show que reflete a minha vida mais metropolitana, mesmo porque eu vivi em Recife, no Rio de Janeiro, morei em Paris, etc. E tal, perpentei fora do Brasil durante um tempo. Então, reflete mais isso. Tem um show chamado Valencianas, que é um show erudito, onde eu me apresento com uma orquestra, a Orquestra de Ouro Preto, e eles fazem suítes com relação à minha música e eu canto seis, oito músicas. Tem um show também que eu faço quando me chamam para festivais de rock. Eu que não faço rock, mas que tem uma pegada que às vezes é, que combina. Então, tem esse show e esse show que eu estou fazendo aqui, que é o show acústico. Cada um show tem um tipo de repertório, cada um show tem uma maneira de me apresentar. O ano passado, as pessoas viram um show aqui que é totalmente diferente do que eu vou fazer agora. Aplausos Aplausos